Lemilso Santos, a tocar nos paredões Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Foda é quando você me chama Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou, quando me chamar, chamar Eu não vou Foda é quando você me chama de amor É no calor, no calor É no calor, no calor Tá vaquejada, no calor, no calor Na mulherada, no calor, no calor Tá vaquejada, no calor, no calor Na mulherada Alô, vaqueiro, vai ser só uma alegria Prepare o seu cavalo, a festa vai começar É vaquejada, cavalo, vaqueiro e galo É moção pra todo lado, poeira vai levantar É no calor, no calor, tá vaquejada, no calor, no calor Na mulherada, no calor, no calor Tá vaquejada, no calor, no calor Na mulherada Vai ter forró, cachaça e molho é bonita Vaqueiro fazendo pinto, querendo ver seu milhar Oito segundos, cem metros de emoção Usa coragem, ação, coração, sangue, suor É no calor, no calor Tá vaquejada, no calor, no calor Na mulherada Churrascaria Jota Para o meu patrão do seu Para a Janderleia Chama Quando você vai admitir que tá Querendo provar o meu beijo Querendo tirar minha roupa E a curiosidade atiça o desejo Para de perder seu tempo Ficando só na imaginação Porque não pega ela E vem realizar Aqui no meu colchão Tá duvidando do que eu sei fazer Então me pega pra comer Me pega pra viver Fazer gostoso sem se envolver Então me pega pra ver Me pega pra viver Tá duvidando do que eu sei fazer Então me pega pra viver Me pega pra viver Fazer gostoso sem se envolver Então me pega pra viver Me pega pra viver Quando você vai admitir que tá Querendo provar o meu beijo Querendo tirar minha roupa Querendo tirar minha roupa E a curiosidade atiça o desejo Para de perder seu tempo Ficando só na imaginação Ficando só na imaginação Ficando só na imaginação Porque não pega ela E vem realizar Aqui no meu colchão Tá duvidando do que eu sei fazer Então me pega pra viver Então me pega pra viver Me pega pra viver Fazer gostoso sem se envolver Então me pega pra viver Me pega pra viver É sensacional Do jeito que ela passa Comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem realizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso O meu pai Vem jogando de ladinho Vem realizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso O meu pai Vem jogando De ladinho Me pede Pra tocar Nos paredões Chama DJ É sensacional Do jeito que ela passa Comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem realizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso O meu pai Vem jogando de ladinho Vem realizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostoso O meu pai Vem jogando de ladinho Joga pra cima, menino Joga pra cima, menino Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo pop e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã E tu pedindo pop e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, sutiã Tira a calcinha, safadinho E vai até de manhã Chama DJ, chama DJ Vem com a L.S. Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo pop e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã E tu pedindo pop e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, sutiã Tira a calcinha, safadinho E vai até de manhã E é o farró mais apaixonado que nunca Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre na vez, seja onde Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo der seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre que a vez, seja onde Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo der seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Deixei off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo ou não Vai assistir televisão Tu tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo 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 É só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de qual Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chamar de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de qual Que sou eu Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chamar de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto Olha aqui chegou Já tá com alguém Ontem que ele morreu Chorou, falou que mal tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negue e volta pra moer Mas deixa eu te falar Joga pra cima, menino Vem! Ô, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrado Da vida de lutaria Saudade que eu tava Na vida de cachorrado Da vida de putaria Vou falar em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira A morena e a ruim Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A debre já tá batendo Saudade que eu tava Da vida de cachorrado Da vida de cachorrado Da vida de putaria Olha aqui chegou Já tá com alguém Ontem que ele morreu Chorou, falou que mal tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negue e volta pra moer Mas deixa eu te falar Joga a mão, se abraça e me recolhe Ô, saudade que eu tava Na minha vida Da vida de cachorrado Da vida de putaria Saudade que eu tava Na minha vida Da vida de cachorrado Da vida de putaria Puta mãe Putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira A morena e a ruim Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A debre já tá batendo Saudade que eu tava Na minha vida Da vida de cachorrado Da vida de putaria Para meu parceiro Elias Para Felipe Galera lá do Mato Grosso Vila Amazônia Vamos dançar Forró, menino Eita porrozão Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Na minha vida Na minha vida passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Encontro uma palavra Só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E é o verdadeiro corral que é de Serra de Raiz Chega no mais novo, menino E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando E moça linda, por favor Mostre todo esse amor pra um rapaz E dá vergonha E dá vergonha de dizer O que disseram de você Quem sabe que o seu coração Dizem que o seu coração E com a paz que o seu coração E com a paz que o seu coração E com a paz que o avião Dizem que o seu coração Voar mais que avião, dizem que seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel E é o forró mais apaixonado que nunca, vem com a L.S. Quando te deram um sorriso, tu me deram um beijo Tudo com você, limpa e queima de desejo Tá com medo de amar, é, tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é, deixa o coração me doce e abrir Quando te deram um sorriso, me deram um beijo Tudo com você, limpa e queima de desejo Tá com medo de amar, é, tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é, deixa o coração me doce e abrir Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez E tá rolando o sentimento, o movimento Educaria o que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez E tá rolando o sentimento, o movimento Educaria o que a gente fez Comercial Bruno e Flávia Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra adorar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar, dançar A loira morena e a ruiva Morena e a loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva Morena e a loira morena e a ruiva Chama, menino! Pra toda a minha galera do interior É pra dançar, forró! Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra adorar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar, dançar A loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva A loira morena e a ruiva A morena e a loira morena e a ruiva Chama, menino! Pra tocar os palenões É pra dançar, forró! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo como o meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e veja-se embora Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Vem se juntar com o teu neném Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanapara e vem Pega o Guanapara e vem Vem se juntar com o teu corpo como o meu Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo como o meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanapara e vem Vem se juntar com teu neném Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanapara e vem Vem se juntar com teu neném Pega o Guanapara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanapara e vem Lenilso Santos é sucesso sem parar Não vista essa roupa por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com cheiro de nós Só com cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Capar em outra boca e não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica vai Aô, paixão Vem se apaixonar com o LS Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com cheiro de nós Só com cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Capar em outra boca e não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica vai Boteco do Quererê Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Você vai rodar e me voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome for eu Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar e me voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Você só vai dar certo com alguém Amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu Eu só descanso quando a gente casar E meu Eu só descanso quando a gente casar E meu Ei, como éramos tão próximos, por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Oh, com saudade, a nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Oh, com saudade, a nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade, a nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade, a nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pra todos os bares da cidade Vem com a Nilson Santos Onde está você que nunca vem? Quantas noites sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir Quando me perguntam o que é Esta dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo inreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade E assim as noites passam sem você Dona do meu tédio, meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam o que é Esta dor que sinto vem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar, se iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo inreal Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade Pros corações apaixonados Ô, saudade, menino Pra todos os casais apaixonados Vem dançar com o Leilson Santos Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram do que E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Fecharam suas portas Sozinho de novo Qual era o nome Qual era o nome daquela mulher Na toda noite Na boate azul Tenho meu coração Dividido entre a esperança E a razão Tenho meu coração É melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter Ouvindo a voz Pobre coração Sempre escravo Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido Aquários mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em faro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer sirueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Abraço meu amigo Nilson Salves Aguenta coração Canta coração Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amarguras Ai, 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 ai Esse coração Não consegue se conter Ouvindo a voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido Aquários mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em faro Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Para enfeitar de corais Sua cintura Fazer sirueta de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Para todos os meus amigos Da cidade de Faro Aguenta coração Menino Para todos os casais Apaixonados Melhor do Boleirão Lenilson Santos Ao vivo Eu daria tudo Se pudesse Pra voltar os tempos De criança Eu não sei por que A gente cresce Se não sai da gente Tantas lembranças Aos Domingo Missa Na matriz Na cidadezinha Onde eu nasci Ai meu Deus Eu era Tão feliz O meu pequeninho Tiraí Que saudade Da Professorinha Que me ensinou O beabá Onde andarás Onde andarás Mariazinha Meu primeiro amor Onde andarás Eu Eu Igual Igual a toda Meninada Quantas Travessuras Eu fazia Jogos De botões Sobre a calçada Eu Era Era Feliz E Não Sabia Além Onde Ele Onde gres Ele Onde Onde Ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL